Fala galera, beleza gente? Vamos lá então, tô ajeitando aqui minha cadeirinha e vamos falar hoje aí sobre o fluxo do dinheiro, tá? Prometi pra vocês e quero fazer uma live aí de 30 minutos, tá? Pra gente trocar essa ideia bacana aí com vocês. Ó, o Lucas tá chegando na área, rapaz, o Thiago, olha aí, hoje tá pesado aqui, hein? A Jana. Galera, hoje então, nossa conversa vai ser sobre o fluxo do dinheiro. Vou falar sobre três coisas pra vocês aqui, tá? Bem impactantes. Só vou esperar a galera entrando pra gente poder conversar. Bem, meia horinha, tá? 30 minutos aí pra gente falar sobre isso, bem pontual. Olha a Carla, dá oi pra mim, ó. A Carla tá de olho, ó. Salve, Lucas, beleza? Nath, o Thiago, que sempre acompanha no YouTube. E hoje vai ser top. Galera, vamos aquecendo aqui, tá? Por que que eu quero falar esse assunto com vocês, tá? Eu tava com uma aluna de consultoria ontem, tá? De um programa, olha ali, eu, Jefferson, atividade no setor. Fica de olho aí, Jefferson. Fica de olho que hoje tem. E eu tava trocando essa ideia com a aluna e a aluna tava reclamando que ela precisava se esforçar muito pra ganhar dinheiro. Ela disse, cara, eu até ganho bem, mas eu tenho que me esforçar muito. E aí eu lembrei de um passado meu não muito distante, aonde eu também precisava me esforçar muito. Mandei um avião pra galera entrar. Isso aí, Carla, valeu. O Lug aqui, o Fábio. Olha, rapaz, hoje a galera tá... quer aprender a história da grana. E galera, olha só. E aí eu me esforçava muito, muito, muito pra conseguir ganhar dinheiro, tá? E eu olhava pro lado, às vezes, e eu via pessoas que estavam ganhando bem ou ganhando, né, consideravam pelo esforço que elas faziam. E eu achava isso uma injustiça. Olha o Lug ali. E eu comecei a pensar, cara, onde é que eu tô errando, né? Onde é que tá errado isso aí? Porque não pode tá certo, né? Não pode. E eu comecei a pensar sobre isso, pensar e resolvi esse meu problema, graças a Deus. Mas ontem, conversando com essa aluna de consultoria, tá? Eu tenho um programa de consultoria que é sobre pontos, milhas e cashback. Que é pras pessoas que querem organizar a sua vida pra ganhar grana aí com pontos, milhas e cashback sem precisar passar por um curso. E aí ela falou sobre isso e eu disse, velho, vou fazer uma live. Tanto que não foi no final do dia ali que eu perguntei pra vocês. Ó, Josi, o César. E aí eu resolvi fazer essa live pra vocês, tá? Porque eu sei que isso pode mudar o jogo de vocês, tá? São três pontos, três pontos. Os três segredos da multiplicação, tá? Pra você conseguir ganhar dinheiro sem se esforçar tanto. Quando eu falo se esforçar, eu não tô falando de não trabalhar. Eu tô falando daquele esforço quase sobrenatural que a gente precisa fazer muitas vezes, sabe? Quem é empreendedor aí, eu não sei exatamente quem é empreendedor, quem quiser levantar a mão aí dizendo que é empreendedor, ou tem empreendedor, né? O parceiro, a parceira, sabe como é que é. Cara, veio o Covid, nossa, destruiu o planejamento. Aí vai de novo, daí veio, sei lá, acabou a gasolina, pum, destruiu o planejamento. E a pessoa diz, cara, não vai mudar nunca isso aqui, será? Será que eu vou continuar remando, remando? E quando eu olho pro lado, ó, a Jana ali, ó, sabe o que que é isso aí? Cara, todo mês tu tem que pegar uma lança, sair pra rua no dia primeiro e só volta pra casa quando tiver algo pra comer. Gente, eu sei o que que é isso, tá? Eu sei, e vou contar pra vocês, tá? É por causa disso que hoje eu tenho oito fontes de renda, tá? Mas não é o assunto dessa live aqui. Quero fazer uma semana que vem sobre isso. Ó, o Felipe. Sobre como ter oito fontes de renda e a importância disso, mas não é o tema de hoje, tá? Mas foi por isso que eu criei, tá? Pra não passar por isso de ter que matar um leão por dia. Ó, o Pablo, tá, galera? Então, o que que a gente tem que entender, tá? O que que eu falo quando eu falo de fluxo do dinheiro? Vamos entrar no assunto já, tá? Já deu cinco minutos. Quem quer que entrar, entrou. Quem não entrou, não entra mais, tá? O que que eu tenho que falar sobre o fluxo de dinheiro? Quando eu penso na palavra fluxo, me lembra um rio, um mar, qualquer coisa, tá? E ali a gente entende o seguinte, tá? Quando você olha uma cachoeira, qualquer coisa, você nota que a água flui naturalmente de cima pra baixo, tá? Ó, o Jonas. Tá? Tu nota que naturalmente a água flui de cima pra baixo. E não tem esforço ali. Sabe quando tem esforço? É quando você quer pegar parte dessa água e represar num canto, tá? Imaginem aí. Imaginem um rio, um mar, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa com muita água. Pode ser até uma piscina estourada, tá? E aí essa água vem descendo. Vocês notam como essa água vem em grande quantidade, como tem abundância. Não é sobre religião aqui, tá? Podem ficar tranquilos, eu não vou falar sobre religião. Só tô explicando a ideia de um rio. A ideia de um mar. A ideia de uma corredeira, tá? E notem que isso flui, olha, Ju, natural. Natural isso flui. Só que você começa a ter problema quando você pensa o seguinte, cara, eu vou pegar parte dessa água pra mim. Então eu vou criar aqui um puxadinho e vou puxar isso pro meu lado. A partir de agora, toda essa água que chega aqui, aí eu faço meio campo e essa água vem pra mim. Sabe o que que você tá fazendo isso? Você tá te deslocando do fluxo. O que que eu quero te dizer com isso? Vou falar aqui bem prático, vai ser bem direto pra algumas pessoas. Gente, primeiro segredo pra vocês ganharem dinheiro, pra vocês dominarem o dinheiro, pra vocês não terem problemas, tá? Não é sobre ganhar dinheiro, ficar rico, não. É sobre não ter problemas com o dinheiro. Olha a Duda. Primeiro passo pra vocês não terem problemas com o dinheiro é vocês estarem em um local onde o fluxo do dinheiro cruza por vocês. Quando você tem que correr atrás do fluxo, você tem problema. Quando você tem que correr atrás do fluxo, você tem problema. E aí eu vou dar alguns exemplos. A muito, muito tempo atrás, oi Duda, show, eu tive uma loja de suplementos, tá? E eu lembro que foi num momento onde tinha as gigantes no mercado. E cara, eu corri o tempo todo atrás do fluxo. E quando eu vendi um suplemento, e eu vendia bem, eu ganhava 15, 20% daquele produto. Cara, era uma tristeza de vender 50 potes de whey pra ganhar 2 mil reais. Dizer, cara, isso não pode tá certo. Aí eu tive uma academia, academia normal. Sabe essas academias grandes que a pessoa paga 80, 60 reais? Deixa eu abrir aqui, tá meio calor. E cara, tinha 150 alunos na academia pra ter de lucro no final do mês, 8 mil reais. 8 mil pode parecer bastante, mas quando você pensa na manutenção, na quantidade de gente trabalhando numa academia, você diz, cara, isso não tá certo. Porque quanto mais dinheiro você administra, é mais fácil pra você quebrar. Então isso pode ser perigoso, tá? O que que eu tô te dizendo aqui, ó? Pensa comigo, gente. Kelly, tá chegando. Pensa comigo. Quando você não está no fluxo natural do dinheiro, você tem dificuldade pra ganhar dinheiro. A história do suplemento, eu não estava no fluxo natural. Eu estava correndo atrás do fluxo. E aí eu ficava com 4 mil reais no final do mês. Me matava trabalhando pra ganhar 4 mil reais. Eu abri uma academia onde a mensalidade era 80 reais. Eu tinha 150 alunos pra ganhar 8 mil no final do mês. Quando tinha que trocar um aparelho era 15 mil reais, 20 mil reais. Tu entende que essa conta não fazia sentido na minha cabeça? Só que eu comecei a observar, cara, quem são as pessoas na minha volta que ganham dinheiro? Deixa eu olhar. E quando eu digo ganhar dinheiro, eu tô falando em trabalhar e ganhar bem e sem esforço, gente. Aqui tem uma coisa interessante, tá? Deixa eu ver quem é que tá aqui. A Carla tá aqui. Pessoas que eu conheço, tá? A Jana tá aqui. E essas pessoas, elas sabem de algo. Quando você faz algo que é natural pra você, você não precisa ter esforço. Porque aquilo flui, tá? Quando você faz algo que não é natural, que é natural pra você, simplesmente flui. Você fica 12 horas trabalhando, você fica 10 horas dando aula, não importa, tá? Isso simplesmente flui. É sobre isso que eu tô falando aqui. Agora, quando você tá forçando... Muita gente tem um emprego que não gosta. Muita gente vende alguma coisa simplesmente porque dá dinheiro. E cara, o cara olha no relógio, é 5 horas, ele olha de novo, é 5 e 15, ele olha de novo, é 5 e meia. Por que que tá acontecendo isso? Porque ele não está no fluxo. Vocês tão entendendo o que eu tô falando? Vocês tão entendendo? Quando você faz algo natural pra você, isso flui. Onde é que eu quero chegar aqui, gente? Quero chegar aqui no seguinte. Você tem que entender se no teu mercado tem muito dinheiro. Não sei o que você faz da vida, se quiser falar, fala aí pra nós, tá? Você tem que entender se no teu mercado tem muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar no seguinte, cara, será que tem dinheiro? Por exemplo, eu trabalhei com dança, tive 5 escolas de dança. Gente, dança é um negócio que não tem dinheiro naturalmente. É um esforço sobre-humano pra ter dinheiro. Musculação em si também não tem dinheiro. O dinheiro está no personal, no ecossistema. Tu entende? São negócios que não são negócios pra quem quer ficar rico. São negócios pra quem quer fazer o que ama. Eu tenho uma amiga que sempre assiste as lives, é que ela trabalha com terapia. Cara, terapia não é algo que foi feito pra dar dinheiro. Terapia é algo pra deixar as pessoas felizes, pra você dizer que legal, trabalho com o que eu amo. Mas não é naturalmente pra ganhar dinheiro. E eu já ajudei essa menina, era um casal, e cara, eles tinham uma fonte de renda de 20 mil por mês. Era um bagulho absurdo, eu não conseguia entender aquilo. Só que uma vez eu disse pra ela, eu disse, olha só, isso não é natural. E ela, ai não, tudo bem, eu disse, tá, e quanto que vocês estão guardando por mês? Ela disse, ai, na verdade nada. Como que não? Tu fatura? Tu fatura não, ela tinha de lucro 20 mil pra poder viver, e não sobrava dinheiro no final do mês. Sabe por quê? Quando você não está vivendo natural, você precisa gastar pra compensar essa tua vida que não tá legal. Então eles tinham um 2K que não precisavam ter, eles comiam o que não precisavam comer, eles gastavam com coisas que nem usavam, tava lá tirado, e aí eles quebraram. Eles quebraram. E quando tu quebra, não é só o teu dinheiro que vai embora, tá? Tudo vai embora. Vocês estão me ouvindo aí? A cara, a pergunta se travou aqui, mas tá fluindo normal, tá? Por que que isso é interessante? O que eu quero falar com isso? Quando você está vivendo natural, parece que as coisas vão se encaixando, tudo vai fluindo, gente. Por que que isso é importante, tá? Por que que isso é importante? Porque você não tem que colocar energia em ganhar dinheiro. Você tem que colocar energia em fazer o que você gosta. E aí tem um problema. Quando eu tive a escola de dança, que eu dava aula de dança, eu fazia tudo, menos dar aula de dança. Tem gente que trabalha com um personal trainer. Personal não, mas um dono de uma academia. Sabe o que ele faz? Tudo, menos dar aula. Um coach que tem um negócio gigante, ele faz tudo. Menos dar coach, sabe por quê? Porque ele tem que cuidar do negócio. Então a gente tem que cuidar disso aí, tá? Primeiro ponto é, cara, pensa se no teu mercado tem dinheiro. Pensa se no teu mercado tem dinheiro. E aí eu comecei a identificar quais são mercados que tem dinheiro. Eu vou falar três, pelo menos, aqui, tá? Todo mercado ligado a dinheiro tem dinheiro. Se você trabalha com alguma coisa ligada a finanças, tem muito dinheiro, tá? Se você trabalha com alguma coisa ligada a problemas de relacionamento, tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Imóveis. Cara, imóveis nem se fala. Só que tem que cuidar uma coisa também com imóveis, tá? Eu conheço duas pessoas, as duas bem-sucedidas vendendo imóveis. Uma delas, eu não vou dizer o nome dele, mas ele é de Santa Catarina. E ele vende imóveis de um milhão e meio. Cara, ele vende um, dois imóveis no mês e ele tá, ó, numa boa. Agora, eu conheço outra pessoa que precisa vender 30 imóveis no mês pra tirar 10 mil reais. Por quê? Porque um trabalha com imóveis de um milhão e meio e outro trabalha com imóveis de minha casa, minha vida. Ó, Fernanda, deixa eu dar um oi aqui. Então, fica ligado. No teu mercado tem dinheiro? Cara, o mercado que eu trabalho tem dinheiro naturalmente. Sabe por quê? Sempre que você está no fluxo do dinheiro, olha ali, o Jefferson captou o nome do cara ali, ó. Agora, quando você está num mercado que tem dinheiro, olha o Mário, um pouco do dinheiro sempre fica com você. Grava essa frase. Quando você está num mercado que tem dinheiro, um pouco do dinheiro sempre fica com você. Sempre. Sempre. E vou dizer uma coisa aqui, dá pra gente poder ir pro ponto 2 dessa live. Se você for motorista de um bilionário, tem mais chance de você ganhar dinheiro do que se você trabalhar com algum mercado que não tenha dinheiro. Tá entendendo? Vou repetir. Se você for motorista de um bilionário, você tem mais chance de ganhar dinheiro do que se você trabalhar com alguma área que não dê dinheiro naturalmente. Quando você começa a conviver com as pessoas que têm dinheiro, você acha aquilo natural. Eu vou dar um exemplo que eu convivi ano passado, tá? A gente falava de carro. Cara, um carro, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Meu Deus, aquilo era muito dinheiro. Daí a gente mudou de grupo. Fiz parte de um grupo de São Paulo e tal. Cara, lá a galera falava de avião. Lá ninguém falava de carro. A galera falava de avião. Tá entendendo? A gente, não, o carro 200 mil, nossa, tá legal. E aquele avião lá, quanto que tá? Cara, tu tá viajando. Ou seja, o cara tava num outro nível, tá? Então, fica ligado nisso aí. Se você tá no mercado que não tem dinheiro naturalmente, que o dinheiro não flui naturalmente, você vai ter que se esforçar muito. E, gente, eu pensei, disse, cara, eu não quero passar o resto da minha vida me esforçando. Tem que ser natural, gente. As pessoas que eu conheço que ganham muito bem, que vivem muito bem, são pessoas que vivem naturais. Vivem com naturalidade, pra não falar a palavra errada aqui, tá? Segundo ponto, gente, olha só. Isso aqui muda tudo, tá? Sempre busque o network de um nível acima. Sempre busque o network de um nível acima. Quer ver como as coisas fazem sentido? Se você tá no mercado de imóveis, que o meu colega falou ali, o Lug, é isso? O Lug falou ali. Cara, se tu tá no mercado de dinheiro de imóveis, todas as conversas são sobre dinheiro. E não sobre dinheiro, sobre coisas abundantes. Entendeu? Poxa, olha só, meu carro. Pô, que legal, cara. E aí, como é que foi? Tu doou lá na igreja? Pois é, eu doei. Não, eu ajudei minha irmã. Cara, quando tu tá no mercado que não tem dinheiro, tipo, minha casa, minha vida, gente, é só desgraça as conversas. Tá entendendo? Se você tá no mercado que tem dinheiro, ninguém se preocupa com dinheiro. Isso é interessante. O dinheiro é natural, entendeu? É tipo, cara, quando que as pessoas começaram a se preocupar com oxigênio? Quando? No meio do Covid. Gente, ninguém dava bola pra oxigênio. Ninguém nem sabia que dava pra medir a quantidade de oxímetro lá do sangue. Aí começou a dar o problema do Covid e a galera, meu Deus, meu oxigênio no sangue não tá bom. Cara, mas tu nem sabia que existia isso. Ou seja, você presta atenção naquilo que falta. Então, quando você tá no mercado que não tem dinheiro, você fica correndo atrás do dinheiro. E a gente sabe. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre mais que você. Olá, Rose. Se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre mais rápido que você. Sempre. Tá, gente? Então, assim, por que o Network um nível acima é importante? Gente, olha só. Se hoje eu perguntar pra um mendigo, se eu sou rico, ele vai dizer que eu sou. Tá? A Nath tá sacando. A Nath viveu muito isso que eu tô falando pra ela. A gente trabalhou junto já, né? Se você perguntar pra um mendigo, tá? Olha aí o Gui, rapaz. Se você perguntar pra um mendigo se você é rico, o que o mendigo vai dizer? Sim, nossa, rico. Ele entra todo dia de carro. Tem dois carros. Tem uma casa. Mas eu sou rico? Não. Só que o mendigo acha que eu sou rico. Por isso que você tem que, não é se comparar, mas é estar no Network do nível acima. Por que que acontece? Quando tu pergunta pra alguém gordinho, cara, será que eu tô gordo? O que ele vai falar? A Jana sabe bem disso. Não, acho que tu tá focando demais nisso. Não, nossa, tu já tá, ó, pirando. Não é verdade, gente? Pergunta pra tua avó se tu tá gordo pra te ver. Pergolnata. Pergunta pra tua avó se tu tá gordo. Cara, minha avó dizia não. Minha avó me apertava meu bracinho e dizia assim, não, não tá gordo não, meu filho. Tava virando um sapo. Minha avó aqui, não, meu filho. Não, não tá gordo não. Pode comer. Então o problema é que a gente quer se comparar com o mendigo e dizer, acho que eu tô bem financeiramente. Pro mendigo é claro, o mendigo não faz nada. Olha aí, ó, nata. Rosa, escuta, Rosa. A Carla tá falando aí, ó. Vocês estão entendendo isso, gente? Primeiro ponto, então, pra você estar no fluxo do dinheiro e multiplicar, é você estar no mercado que tem dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro, sendo bem direto com as pessoas que estão aqui, que eu conheço algumas, dá pra ganhar dinheiro com fitness, dá pra ganhar dinheiro com academia, com dança, dá. Mas não é tão natural, você precisa se posicionar fora do mercado pra você ver como que você ganha dinheiro, tá? Dá pra ganhar, eu já ganhei em todos eles, mas não foi fácil. Eu te diria que é um mercado que você não pode errar. Acho que essa é a melhor palavra, tá? Agora, quando você tá no mercado que tem dinheiro, gente, tanto faz. O dinheiro bate em você, entendeu? Toma, toma aqui esse dinheiro. Diz, meu Deus, toma esse dinheiro. É uma loucura, gente. De verdade. De verdade, tá? Então, é o seguinte, passo dois, qual é o network? Gente, busque o network, um nível acima de você. Um nível acima. Não é cinco, nem um abaixo. Um nível acima. Qual é a melhor forma de comprar network? É você pagar mentoria. Eu falo muito isso, gente. Atualmente, eu não compro curso, tá? Atualmente, eu não compro curso. Eu compro programas e eu compro mentoria, tá? Anota que eu vou falar e vai fazer sentido pra vocês. No nível que eu tô, não que eu esteja muito acima, muito abaixo, mas por já ter subido, por já ter entendido esse jogo, eu não compro curso. Eu compro mentoria ou programas de acompanhamento. Por quê? Por que que eu não compro curso e compro programas? Por quê? Porque num curso, tô querendo tropeçar nesse estágio aí, olha aí, ó. Bem isso aí, tá? Por que que eu não compro curso, gente? Porque curso é conteúdo. Curso é conhecimento. E olha só, vou dar uma dica extra pra vocês aqui, ó, tá? O primeiro nível da subida, escuta aí, cara. O primeiro nível da subida é conteúdo. É as pessoas que querem mais, mais. A primeira coisa que eu falo pra um aluno meu, pra um cliente, é o seguinte, ó. Para de ficar vendo live. Sabe essas lives de 5 horas, de 3 horas, lançamento de curso, essas coisas malucas? Para. Primeira coisa que eu digo, para. Ah, um videozinho rapidinho que eu tomo café, a live do marrom, pode ver. Mas essas lives de 3, 5 horas, o cara vendendo um curso, sabe? Não. Não olha isso. Por quê? Isso é conteúdo. Cara, o segundo passo, você busca técnica. Você quer alguma técnica pra conseguir fazer o que você quer. E o terceiro passo, você só quer direcionamento. Gente, isso aqui nem funcionário. Quem é empreendedor sabe. Primeiro nível do funcionário, ele tem que ficar colado em ti. Olha aqui, rapaz, minha esposa entrou. Te amo. Primeiro nível, você, o funcionário tem que ficar contigo o tempo todo. 24 horas por dia, o tempo todo, tá? No segundo nível, ele só tem que saber qual técnica que ele usa. Só isso. Você espera, meu amigo, olha só, vou te dar um caderninho aqui. Quando o cliente ligar, tu liga pra ele, fala isso, isso, isso. E a agenda pra mim e sai do campo, tá? E o terceiro passo é o gestor, que tu só precisa direcionar ele. Tu só precisa dizer, cara, a cenoura que nós estamos buscando é aquela lá de cima. E ele vai. Esse é o terceiro nível. Quando a gente fala de network, é a mesma coisa. Se você hoje não tem na tua volta pessoas que estão nível acima de você, e eu digo pessoas próximas, tá? Pague. Pague mentoria. Por quê? Porque você vai receber direto na tua mente informações da pessoa que está um nível acima. Simples assim. Simples assim, gente. Simples assim. A história do emagrecimento, ali pra Jana, que tá no grupo, a Carla, que trabalha com isso. Gente, o primeiro nível do emagrecimento, as pessoas querem calcular tudo. Não, isso aqui eu não posso. Deixa eu ver na minha listinha se eu posso comer. Meu, eu acho que eu não posso, hein? Eu acho que eu não posso. O segundo nível, tu sabe que é um processo. Na semana eu tenho que bater tais números. No terceiro nível, já é consciência. Tu sabe o que faz sentido pra você e o que não faz. Simples assim. Deu pra entender, gente? Segundo passo, então, pra multiplicação de dinheiro, é você buscar network de um nível acima. Mas, Marrone, eu não conheço ninguém. Onde eu moro, não tem ninguém. Pague. Pague. E sabe que ano passado eu fiz parte de um grupo bem legal. Ó, a Jana tá comentando ali. E, seguinte, eu vi muitas pessoas que pagavam pra ter acesso à Jana, por exemplo, e elas não usavam o acesso, tá? Elas não usavam. Sabe por quê? Porque elas só queriam poder dizer, olha, eu tenho... Eu tô com o celular aqui. Eu tenho acesso à Jana, ó. Se eu quiser, eu mando uma mensagem pro Jefferson agora. Mas eu não preciso. Tu tá entendendo? O fato de poder ter acesso a alguém e dizer, cara, se algo der errado na minha vida, eu posso ligar pra Marrone? Isso não tem preço. E a gente sabe, tá? Quem trabalha com treinamento sabe disso. Muitas vezes as pessoas só querem a tua validação. A Jana passa por isso direto. Muitas vezes as pessoas só querem dizer, Jana, tá certo isso? Eu disse sim, tá certo. Ah, eu obrigado então, viu? Pronto. Gente, eu canso de receber ligação assim. Marrone, eu só queria falar uma coisa contigo. Cara, fala. E o cara fala que assim, eu tive uma oportunidade de emprego, mas aí é o meu trabalho, e eu tô pensando em fazer isso. O que que tu acha? Eu disse, cara, eu acho que tu podia me dar aula, só que a pessoa quer a validação. Vai lá. Vai. Vai. Mas confia que tá dando certo, tá? Segundo passo, então, segundo, é o network, o nível acima. Então, se você está num mercado onde o dinheiro flui por você, tá? Você clareou minha mente quanto a isso, nem percebi. Que legal, Jana. Fico feliz. Primeiro passo é fluxo. Estar no mercado. Estar em um lugar onde a chuva vai cair em você. Nunca vai faltar água. Se você está num estado que chove, nunca vai faltar água. Aqui no sul nunca vai faltar água. Ela chove pra caramba, tá? Pode faltar guarda-chuva, mas não falta água, tá? Segundo ponto, você ter acesso à pessoa que está num nível acima. E, gente, aqui tem uma sacada que é o seguinte, ó. Eu não sei qual é o valor do carro de vocês hoje, tá? E aqui eu vou desafiar vocês. Vai ter gente que vai sair da live. Eu já saí um antes, então eu comecei a falar. Eu não sei qual é o valor do carro de vocês hoje, mas eu sei o seguinte. Se vocês gastam menos da metade do valor do carro de vocês com vocês no ano, tem alguma coisa errada. Vou repetir. Vamos dizer que você tem um carro de 100 mil, tá? Você tem um carro de 100 mil reais. O Jefferson tem um carro de 100 mil reais ali que eu sei, tá? Se o Jefferson não gastar com ele 50 mil no ano, algo está errado. Por quê? Porque nós somos igual ao nosso carro. Nós somos igual ao nosso carro. Ano a ano nós perdemos valor. Só que nós podemos o quê? Investir em nós e, ó... Por que a gente perde valor? Vou dar um exemplo simples. Eu tenho 35 anos hoje. Estou quase fazendo 36, tá? Em fevereiro eu faço 36. A dieta que eu fazia quando eu tinha 23 não serve mais. A quantidade de sono que eu dormia quando eu tinha 23 não serve mais. Sabe por quê? Porque eu estou piorando ao longo dos anos. Como que eu compenso isso? Com conhecimento. Simplesmente com conhecimento. Esse dia eu fui treinar na academia com um cara bem mais novo que eu. Nossa, o cara é muito mais forte. Só que eu pensei, eu disse, já sei, eu vou usar a minha experiência para não ganhar dele, mas para acompanhar ele. E no fim do dia, no outro treino, o cara estava dolorido e eu não. Por quê? Porque eu usei a experiência. Você já viu que o jogador experiente ele não se mexe muito? Lutador experiente ele não se mexe muito? Vocês já viram isso? De verdade, comenta aí. Já viram isso? Um jogador experiente ele dribla para um lado, dribla para o outro e chuta. E o jogador novo ele faz uma loucura e se mexe, cai, levanta e um griteiro. É exatamente isso, gente. Tenham acesso ao Network acima de vocês, tá? E o terceiro item, olha, a Cris está entrando aí. Deixa eu dar um oi para ela. O terceiro nível, gente. Mande. Calo. Seguinte, gente. O terceiro nível qual é? É vocês criarem alguma forma que o dinheiro trabalhe para vocês. Qualquer forma. E eu vou contar pelo menos três que eu utilizo hoje, tá? Primeiro nível, então, você está no mercado onde o dinheiro flui na tua direção. Segundo nível, você ter o contato com o Network um passo acima de você. Por que não demais? Por que não? Olha ali, ó. Ronaldo era atirado e mandava muito. Cara, Ronaldo era preguiçoso e fazia gol. Romário, então nem se fala. Romário não queria nem correr. Por isso que o cara era bom em chute, tá? Seguinte, gente. Por que o Network tem que ser um nível acima? Gravem isso, gente, de verdade. Isso pode mudar o jogo de vocês. Por que o Network é só um nível acima e não dois? Porque a estratégia que você usa para organizar a tua carreira no nível que você está, não é a mesma do nível lá de cima. Ela pode ser a mesma do nível um pouquinho de cima. Mas não o lado de cima. O cara lá de cima, ele está focando em governança, ele está focando em gestão à vista. Cara, o cara de baixo é trabalho. É achar gente que trabalhe. Dizer, cara, contratei um vendedor que trabalha 12 horas. Contratei um cara do administrativo que trabalha 12 horas. E pau. Tá entendendo? Aí quando pergunta para o cara que está lá em cima, ele diz, olha, eu acho que era organizar a gestão do teu negócio. Que gestão, amigo? Eu vendo 10 mil por mês. Que mané gestão? Tá maluco? Tá, gente? Então toma cuidado com isso, tá? E o terceiro nível, então o que a gente está falando, é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. O que é isso? É o teu dinheiro poder girar enquanto você ou está fazendo outra atividade ou não está fazendo nada, gente. E aí eu vou dizer para vocês aqui uma forma que eu encontrei para fazer isso, tá? YouTube. YouTube. Gente, eu tenho um canal de YouTube desde 2011. Por exemplo, essa live vai estar salva lá no YouTube. E cada vez que uma pessoa vê essa live, esse vídeo, ele me dá, sei lá, 5 centavos, tá? 5 centavos. Só que eu faço um vídeo por dia durante a semana. Então eu devo ter uns 200 vídeos por ano. Só que eu tenho 5 canais de YouTube. Então eu tenho 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 centavos em cada um todo dia. Todo dia. Todo dia desde 2011. Tu entende que nesse formato acontece. Eu trabalho em um local onde o fluxo do dinheiro passa por mim. Marketing digital é uma área para isso, tá? Eu estava falando lá áreas, o colega falou imóveis, a gente falou dinheiro. Marketing digital. Digital é uma área, tá? Não vou falar marketing. Digital. Se o teu negócio tem uma veia digital, tá legal, tá? E eu posso dizer para vocês o seguinte. Quando você está trabalhando com A e você está ganhando dinheiro de B, as coisas começam a funcionar. Aí eu vou te dizer aqui dois, tá? Podem anotar aí. Duas formas de vocês ganharem dinheiro nesse formato que eu falei. Uma delas é YouTube. Criar um canal de YouTube e falar do teu trabalho. Simplesmente. Por exemplo, a Cris trabalha com ótica. Gente, tem um caminhão de dica de ótica que ela sabe. Ai, todo mundo pode usar lente. Todo mundo pode usar lente colorida. Todo mundo pode ter dois óculos. Todo mundo pode, sei lá, usar, dormir com a lente. Cara, são perguntas que a pessoa vai lá no YouTube e digita. Posso dormir com a lente? Ou no Google, o Google joga para o YouTube. E a Cris estaria ganhando 30 centavos, 50 centavos. Tem vídeo meu que já me deu 2 mil reais. Vídeo que deu 250 mil visualizações. Esse vídeo já me deu 2 mil reais. E era um vídeo que eu fiz sentado em uma cadeira muito pior que essa. Eu disse, olá, gente. Agora eu quero falar para vocês como perder 4 quilos até o Natal. Eu tinha um canal de fitness, tá? Então a gente tem que entender isso por quê? Porque você precisa de um fluxo de dinheiro que flua sem que você trabalhe para que isso aconteça. YouTube. Estou começando um novo, tá? Que já está dando muito resultado para mim. Sabe qual é? Não é milhas, tá? Não é milhas. Não vim aqui para vender milhas. Qual é? É parecido com o YouTube, mas não é YouTube. Qual é? Comenta aí para nós. Parece YouTube, mas não é YouTube. Tem uma coisa menos que o YouTube. Qual é? Ajuda aí. Podcast. Galera, tem muito dinheiro em podcast. Muito dinheiro. E quando eu digo dinheiro, pode ser ganhando direto ou pode ser o podcast vendendo para você. Semana passada eu vendi duas mentorias pelo podcast. A pessoa me mandou uma mensagem. Oi, Marrone, tudo bem? Eu ouvi os teus podcasts e eu queria saber quanto é que tu me cobra para organizar a máquina de vendas da minha empresa. Simples assim. Ah, legal. Olha só. Fabrou isso. Fechou. Podemos conversar quando? Gente, podcast. Anotem aí. A Cris pode fazer um podcast de ótica. O Jefferson pode fazer um podcast de vendas. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu conheço. A Jana, então, pode fazer um podcast de emagrecimento que vai bombar. A Carla pode fazer. A Carla é atleta. Ela pode fazer um podcast de vida de atleta. O que ela pensa quando ela acorda? O que ela pensa quando ela vai comer? Como é que ela treina quando ela está triste? Gente, só isso. Só isso. Tá, gente? Eu não vou falar todo mundo aqui, mas eu falei as pessoas que eu vi. Se alguém quiser, abana aí que eu falo de ti também. Tá entendendo? Então, quando você cria um fluxo de dinheiro que você não precisa trabalhar para que ele renda, cara, primeiro é que a tua mente muda, tá? A tua cabeça muda. Porque você começa a ver o dinheiro vindo na tua direção sem fazer nada. Tu diz, meu Deus. Teve uma vez, está muito legal na minha vida, que eu estava com um curso, era uma formação de coach. Isso há uns três anos atrás, quatro. Uma formação de coach. E eu coloquei ele para vender no formato de lançamento. E aí, terminou o lançamento, tudo certo. E aí, quando vê, eu vou dormir. Cara, eu vou dormir dez e pouco e eu olho o meu celular, uma venda. Era um curso de três mil reais. Poxa, vendi três mil. Falei com a minha esposa, pô, que legal, três mil, né? Ela disse, nossa, que legal. Eu disse, nossa, estou apavorado. Desliguei, eu desliguei a internet, fui dormir. Quando eu acordei, tinha mais sete mil. A gente vendeu dez mil entre dez da noite e seis da manhã. Eu disse, cara, tem vídeo no YouTube, se vocês quiserem. Eu tenho um brechó, mas gosto de cozinhar comida funcional. Nossa, gente. Comida funcional é uma doideira. Bora, vou lançar o podcast. Primeiro bate-papo é contigo. Eita, gente, vou falar da Kelly ali, tá? As pessoas têm dúvidas sobre tudo em relação à comida. Tudo. Posso usar sal? Qual o melhor sal? Posso levar marmita? Posso aquecer alface? E assim, gente, aí é que tá. Vou dar uma dica pra Kelly aqui, tá? Vou dar uma dica pra Kelly. Não pensa em ensinar. Agora eu vou te ensinar. Não, gente, não pensa em ensinar. Pensa em fazer aquele formato de... Não vou dizer Masterchef. Aquele formato de programinha de cozinha. Você vai cozinhando e aí você vai conversando. Galera, então assim, eu gosto de pegar o pesto e tal. E a massa. Pô, vocês também gostam disso, gente? Olha que bacana. Tu entendeu? Joga um papo ali. Por quê? Porque o podcast é uma coisa muito íntima, gente. Eu não entendi isso, tá? Vou dizer pra vocês aqui uma verdade. Nos últimos três meses do meu YouTube, se eu pegar outubro, novembro e dezembro, eu vendi mais com o meu podcast do que o meu YouTube. E olha que eu tenho cinco canais do YouTube. E olha que o meu YouTube já tá aí há dez anos. O meu podcast novo vende mais do que o meu YouTube. Sabe por quê? Gente, as pessoas ouvem quando elas estão dirigindo. As pessoas ouvem quando elas estão cozinhando. As pessoas ouvem quando elas estão treinando aí pra Jane e pra Carla. O cara tá lá fazendo a corridinha dele e ele tá ouvindo. E a menina dizendo, nossa, como que eu emagreci? Pois é, virada do ano eu engordei. E aí eu resolvi assim, tu sabe, na minha família tem um cachorro. E o cachorro corre, a gente corre atrás dele. Gente, as pessoas se sentem íntimas. Uma vez eu tava no trem. Isso faz tempo, tá? Bastante tempo. Eu tava no trem e uma pessoa começou a me olhar. E eu disse, cara, ou vai me assaltar ou não sei. E a pessoa veio pra mim e disse, tu é um marrone, né? Eu disse, sou. Ela disse, eu só queria te falar, tá? Que eu sou tua fã, eu te sigo. Pô, muito legal o teu conteúdo. Eu disse, caraca. Então assim, a gente nunca tem noção até onde vai chegar a nossa mensagem. E quando você une, tá gente? Eu não vou me estender muito aqui, tá? Eu prometi pra vocês que era meia hora. Já me atrasei, né? Normal. Mas eu não vou me estender muito que eu respeito o tempo de vocês e o meu. Quando você une estar no mercado onde o fluxo de dinheiro passa por você. Passa por você no sentido de bater você, né? Você não tem que correr atrás, tá? Quando você entendeu a jogada de comprar o network um passo acima. Quando você entendeu a jogada de comprar o network um passo acima. E quando você coloca o dinheiro, mesmo que seja centavos, pra trabalhar pra você, você vira uma máquina. De verdade. Você vira uma máquina. Tá travando aqui, mas daqui a pouquinho vai voltar. Por que que você vira uma máquina, gente? Porque você para de pensar no resultado financeiro e você começa a pensar simplesmente na tua mensagem. Gente, as pessoas que não falam em dinheiro são dois tipos de pessoas só, tá? Uma, pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que já desistiram de ter dinheiro. Vocês anotaram aí? Só quem não fala de dinheiro são pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que desistiram de ter dinheiro. Então, quando você tem dinheiro, você vive tranquilo. Cara, você faz o que tem que fazer. Por que você tem que fazer? Porque você sabe que é abundante. E quando você entende que... Quando você entende que... O outro não precisa perder pra você ganhar. Tua vida muda. Dá pra entender, gente? Vou dar uma última dica aqui pra gente fechar. Olha só. Pra que eu ganhe, o outro não precisa perder. Tá? Pra que o Jefferson faça o programa de vendas dele, o concorrente dele não precisa perder. Pra que o Roger faça o negócio dele, o concorrente não precisa perder. Pra que a Cris venda o óculos dela, a concorrência não precisa perder. Pra que a Jana venda o programa dela, a concorrência não precisa perder. Aí tem uma coisa que é quase espiritual, tá? Que é o seguinte. Não participe de nenhum negócio onde pelo menos todos saiam ganhando. O que eu quero dizer com isso? Cara, sabe quando tu fica com o troco errado? Alguém te dá o troco errado? Cara, aquilo é uma desgraça na tua vida. Sabe quando tu engana alguém? Não, é o seguinte, eu tô te vendo 50, pois é. Não, é 50. Ah, toma aqui 50. Então eu te disse, cara, era 60, velho. Gente, isso traz uma maldição pra tua vida maluca. Sabe por quê? Porque você só pode participar de negócios aonde a abundância tá rodando. Simples, simples. Eu vou dizer que quando eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou. Simples assim. Cara, eu pego o Uber, eu dou um real mais pro Uber. O cara foi lá em casa fazer um trabalho, eu dei 10 reais a mais pra ele. O cara, o garçom lá, tinha uma conta lá. Eu disse, cara, bota 10 reais aí pro cozinheiro, hein? Por quê? Porque eu tô provando pra mim que o mundo é abundante. Quando eu fico pensando, cara, não, mas eu não posso dar, porque senão eu vou perder. Não, eu vou tirar tudo dele porque ele tem dinheiro. Gente, só quem perde é você. Tá, galera? Então assim, eu vou recapitular aqui pra gente terminar, tá? Primeiro passo que a gente falou, então, qual foi? Esteja no fluxo do dinheiro. Fuja de mercados e negócios que não tem dinheiro fluindo naturalmente. Olha pro teu mercado. A maioria tá ganhando bem? Não, Marrone. Cara, a maioria tá quebrado. Cara, sai disso, velho. Sai disso. A não ser que você esteja pela arte. Não, Marrone, eu tô pela arte. Então, beleza. Mas tu quer ganhar dinheiro? Esteja no mercado onde a maioria das pessoas estão ganhando dinheiro. E imobiliária tem esse problema, tá? O colega antes falou ali. A maioria da galera que trabalha com imobiliária tá quebrada. A maioria. A maioria. A maioria tá quebrada. Isso é um sério problema, tá? Tu consegue resolver isso como? Com a nossa dica número dois. Buscando o network do nível acima. Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Quando tu pode dizer pra alguém que tu tem acesso ao nível acima. Por exemplo, cara, ontem eu conversei com o Marrone e ele me falou um negócio ali. Tu disse, cara, o Marrone é aquele maluco que fala sobre tal coisa. Isso. Poxa, cara, tu tá bem, hein? Pô, legal. Tu entende que isso acontece naturalmente? Então, o segundo passo é você buscar o network do nível acima. E o terceiro passo que a gente falou agora, qual é? Achar alguma forma do dinheiro trabalhar pra você sem que você precise trabalhar. Tá? Achar alguma forma que o dinheiro trabalhe pra você sem que você precise trabalhar. Pode ser ganhar cinco centavos com o YouTube. Pode ser ganhar um real com o podcast. Pode ser colocar um afiliado pra vender os teus produtos, tá? Eu fiz muito isso. Aquelas vendas que eu falei pra vocês foram afiliados. Pessoas vendiam os meus produtos sem eu ficar nem sabendo. Pode ser você colocar um e-book pra vender. O dinheiro tem que trabalhar pra você sem que você precise gerenciar esse dinheiro. Ele simplesmente sai. Tá, galera? Não quero me estender muito aqui. É um assunto bacana, tá? Eu gosto muito de falar isso. Tem muita coisa pesada aqui, tá? Muito código, como dizem por aí, tá? Que pode abrir a mente de vocês nesse sentido. Eu acho que foi bem legal que vocês interagiram bastante. Fiquei bem feliz, tá? Eu quero fazer uma live toda semana pra falar sobre esses assuntos, tá? Semana que vem eu quero falar sobre as oito fontes de renda. Como você transformar a tua uma fonte de renda em oito. Se vocês quiserem, já fiquem ligados aí no meu Instagram. Comentem lá, tá? Se vocês quiserem esse assunto, olha só. Esteja no fluxo. Network, um nível acima. Faça seu dinheiro trabalhar pra você. A Nath captou. A Nath, show, show, Nath. E a Nath foi alguém que entendeu isso também, tá? A Nath entendeu isso. De verdade. Eu acompanho ela hoje. Eu sei que ela trabalha e tal. Mas ela entendeu esse jogo aí. Você tem que estar no mercado onde o dinheiro flui. Cara, não luta, velho. Eu já lutei demais. Valeu, Kelly. Bota ó, minha esposa ali. Show. Gente, não lute. Gente, eu tenho 35 anos. Eu cheguei na época e disse, cara, eu não quero mais lutar. Quando eu tinha 23, eu era DJ, professor de dança. Trabalhava com marketing. Um monte de coisa. Eu disse, cara, um dia eu vou morrer. Eu tive uma doença na minha cabeça que cai o cabelo. Eu disse, cara, eu vou morrer. Porque eu tô me esforçando demais. E não era natural. Tem que se esforçar caro. A gente trabalha 10, 12, 15 horas lá em casa. Mas é algo fluido. Sabe? É algo que tu diz, cara, que show. Eu ajudei, deu certo. Cuidado, gente. Trabalhar não é natural. É outra conversa pra um outro momento, tá? Trabalhar não é natural. Você não pode gostar disso. Você tem que gostar de levar tua mensagem, de fazer o bem. Mas toma cuidado, tá, Kelly? Manda ver aí. Você falou, vou fazer, faça, tá? Me manda o link depois que eu curto e ajudo a divulgar também. Tá, gente? Então, espero que vocês tenham curtido. Vocês coloquem em prática. Eu vou salvar essa live. Vai ficar aqui no Instagram. Vou tentar colocar lá no meu YouTube também. Quem quiser depois indica pra alguém ver lá no YouTube, tá? Semana que vem eu quero fazer uma live, então, sobre como transformar a sua única fonte de rendas, renda, em 8 fontes de renda. Que foi exatamente o que eu fiz pra mim, tá? E eu quero ensinar vocês a fazer isso aí. Qualquer coisa que vocês façam, eu consigo fazer virar 8. Qualquer coisa que vocês façam, eu consigo fazer virar 8. E eu vou mostrar isso aqui, tá bom, gente? Obrigado, então. Fiquem com Deus. Uma boa noite pra vocês, tá? Se puder, depois compartilha com os amigos a live que vai estar salvo no meu Instagram. E bora pra cima, tá bom, gente? Boa noite aí. Valeu. E até mais. Eu tenho... Vai conseguir, sim, quer. Me chama lá que eu compartilho quando tu fizer. Com muito orgulho, tá bom? Muito bom. Eu precisava dessa visão, Marrone. Show, Rose. Show de bola. Que bom que a Carla foi aquela que te convidou, né? Que bom, tá? Assiste depois do início ali, que eu acho que faltou algumas coisinhas que tu entrou no meio. Troca uma ideia com a Carla e vamos falando, tá bom, gente? Valeu. Vou nessa agora, senão eu não saio mais aqui, tá? Valeu. Tchau, Carla. Falou. Tchau, cara. Obrigado.